Meu Senhor, deixe-me aqui para dar o melhor vontade de adorar de coração, ser fiel ao meu Senhor. O meu coração, Senhor, está aqui, Senhor, levanto a minha alma, com tuas mãos, vem me tocar, mas teu Espírito desce sobre mim, vem me abraçar. Meu Senhor, deixe-me aqui para dar o melhor vontade de adorar de coração, ser fiel ao meu Senhor. Meu Senhor, deixe-me aqui para dar o melhor vontade de adorar de coração, ser fiel ao meu Senhor. Meu Senhor, deixe-me aqui para dar o melhor vontade de adorar de coração, ser fiel ao meu Senhor. Meu Senhor, deixe-me aqui para dar o melhor vontade de adorar de coração, ser fiel ao meu Senhor. Meu Senhor, deixe-me aqui para dar o melhor vontade de adorar de coração, ser fiel ao meu Senhor. Tua presença, Senhor, satisfaz. Tua presença, Senhor, satisfaz. Tua presença, Senhor, satisfaz.